Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor, e assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor, e assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer, que tô queimando, tô me enruendo Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer, que tô queimando, tô me enruendo Só não tive coragem pra dizer, que tô queimando, tô me enruendo Só não tive coragem pra dizer, que tô queimando, tô me enruendo Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me roendo